Aleluia! Compartilha a live aí onde você está agora, hein? Jesus! Faça mais pessoas chegarem até nós. Somos apenas trombetas de Deus aqui na Terra. Aleluia! Glória! A situação parece não ter jeito E o coração talvez não vai aguentar Mas Deus está dizendo estou por perto, bem aqui E essa luta logo vai Passar Eu nunca te deixei Aí sozinho Abandonado neste Este teu caminho Eu sempre enviei Socorro certo E no meio do teu deserto Fiz nascer Que estou contigo Porque estou contigo Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Vitória Do abismo Do abismo Jeová 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 Ele está com você Jeová Ele está com você Ele está com você Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Jeová, Aleluia, Adonai, meu Deus, Jeová Elohim, Jeová Nisse, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Levanta a tua mão agora em nome de Jesus, o Deus que está contigo, o Deus que é a tua paz, o Deus presente em todo momento, grandes coisas só Ele faz, o Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor, Senhor dos exércitos, nas batalhas, Ele é guerreiro, também vencedor, o Deus poderoso, o teu Criador, é a tua bandeira, e as tuas feridas, Ele vai curar, Jeová Rafa, Jeová Rafa, recebem em nome de Jesus, recebem em nome de Jesus, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Rafa, está passando aí na tua casa pra te curar, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Rafa, você já está curada em nome de Jesus, Jeová Rafa, 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 Je novo hino você vai cantar porque estou contigo ele diz, eu sou teu Deus aleluia eu senti a unção de Deus passando bem aqui tá indo pra aí tá alcançando a tua casa, tá alcançando você você que acredita, você que tem fé você que está com teu coração ligado no Senhor e não deixou nem um minuto aquela história de Pedro se repetir com você não afunda não afunda não vai pra cima vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Jesus está te chamando pra andar sobre as águas, sobre, sobre as águas oh, aleluia é sobre as águas que ele está te convidando a andar é no sobrenatural que ele está te chamando pra viver não fica aí não achando que esse negócio não vai dar certo vai, vai dar certo em nome de Jesus o Senhor está contigo nessa batalha a vitória daqueles que acreditam no Senhor a vitória só vai chegar quando você acreditar quando você acreditar quando você acreditar no Senhor no Senhor no Senhor conversando conversando com alguém falando com alguém pedindo conselho mas não peça conselho aos ímpios porque eles não têm conselho pra te dar peça conselho àqueles que servem ao Senhor que estão fundados sobre a rocha que é a palavra de Deus a Bíblia diz que pra gente não andar segundo os conselhos dos ímpios nem no caminho dos pecadores nem assentar na roda dos escarnecedores antes o nosso prazer na lei do Senhor na palavra de Deus nela meditar de dia e de noite oh aleluia mas a tua confiança mesmo tem que estar no Senhor aquele que fez os céus e a terra e aquele que não deixará vacilar os teus pés aquele que te guarda não tosquenejará não dormirá o guarda de Israel aleluia esteja segundo essa palavra aí confia no Senhor muitas pessoas já falaram seus testemunhos de fé de milagre Deus já operou milagre através dessas lives glória a Deus por isso Deus pode operar milagre dentro da sua casa não precisa nem dessa live basta você ter fé Deus pode pegar a tua vida transformar da água para o vinho o Senhor Jesus tem poder ele não tinha poder ele tem poder e ele está aqui neste lugar ele está aí na tua casa ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida sábado com a ele não tem